Olá, bem-vindos ao quadro! Hoje vamos fazer um exercício sobre as angiospermas, que é um grupo vegetal muito cobrado nas provas. E antes do exercício, vamos fazer uma revisão. Como nós vimos nas aulas, o grupo das angiospermas foi o primeiro grupo vegetal a apresentar flores. E essas flores possuem atrativos, como por exemplo, a cor, o cheiro, o néctar. E essas características são muito importantes para atrair agentes polinizadores. E além dessa flor com atrativos, o grupo das angiospermas foi também o primeiro a apresentar o fruto. O fruto foi uma aquisição evolutiva muito importante, porque dentro do fruto existem sementes, e dentro da semente está o embrião. E como exercício, eu escolhi uma questão que caiu no vestibular da UFMG. Observe o fenômeno ilustrado nessa figura. Bom, essa figura mostra uma flor e uma abelha que está fazendo a polinização. Observe que essa abelha faz a transferência dos grãos de pólen dessa flor para a outra flor. Então, considerando as informações contidas nessa figura e outros conhecimentos sobre o assunto, A. Explique a importância do fenômeno ilustrado para as angiospermas. O fenômeno é a polinização. E qual é a importância da polinização? É através da polinização que a planta realiza o processo de reprodução cruzada, que é uma reprodução sexuada. Relembrando, os grãos de pólen contêm o gameta masculino. E aí, este gameta, que na verdade é um núcleo do grão de pólen, será transportado até a osfera, que é o gameta feminino. E a reprodução sexuada é muito importante para a variabilidade genética. Então, nessa resposta, deveria ter que a polinização favorece a reprodução sexuada. E a reprodução sexuada é muito importante para a variabilidade genética. Variabilidade genética da população. E vocês devem sempre lembrar que, quanto maior a variabilidade genética de uma população, mais chance ela tem de sobreviver em um determinado ambiente. Agora, letra B. Cite o destino após a fecundação das peças florais que se seguem. Cépalas e pétalas, estames e ovários. Só para relembrar, as cépalas e pétalas são verticilos florais. São folhas modificadas. As cépalas são normalmente verdes e as pétalas são coloridas. E após a fecundação, as cépalas e as pétalas caem, degeneram. Os estames são as estruturas reprodutoras masculinas. E após a fecundação, também irão cair. Já os ovários, que são as estruturas reprodutoras femininas, irão se desenvolver, formando o fruto. Continuando a questão número 2. O desenvolvimento dos frutos foi fundamental para o sucesso evolutivo das angiospermas. Justifique essa afirmativa. Afirmativa corretíssima. Por quê? O fruto possibilita a proteção da semente. E na semente está o embrião. Além disso, o fruto atrai animais. E esses animais são importantes para a dispersão dessas sementes. O que aumenta a expansão do grupo das angiospermas. Se você reparar, é muito fácil encontrar angiospermas em várias partes do mundo. São plantas muito bem adaptadas. E a última, explique de que modo as plantas sem flor solucionam a não ocorrência do fenômeno acima ilustrado. Bom, o fenômeno é a polinização. E aqui nós podemos pensar de duas maneiras. Briófitas e pteridófitas são plantas que não apresentam flor. Essas plantas têm gametas flagelados, que irão nadar até encontrar a osfera. Então, briófitas e pteridófitas dependem da água para a reprodução. Mas podemos considerar também as gimnospermas, que não possuem flores com atrativos, e sim estróbilos. Então, nas gimnospermas, a polinização por animais fica comprometida, porque eles não são atraídos por essas plantas. Sendo assim, os grãos de pólen devem ser liberados pelo ambiente. E a polinização acontece normalmente pelo vento. As gimnospermas produzem, então, alta quantidade de grãos de pólen, para garantir que pelo menos algum consiga chegar até a osfera e promover a fecundação. E normalmente, o grão de pólen das gimnospermas é um grão de pólen alado. Ele possui projeções que funcionam como se fossem asas, permitindo a maior dispersão. A produção desse tipo de grão de pólen é uma estratégia muito importante para facilitar a polinização pelo vento. Terminamos por aqui com essa questão. Espero que tenham entendido. Até mais!